Opa, tudo bem? O meu amigo Vicente Marçal, o Vicente é figura sempre recorrente aqui nos comentários do canal e tudo, ele me mandou uma dúvida aqui, uma sugestão e eu queria fazer um vídeo explicando a dúvida. A gente está fazendo os vídeos sobre expressões regulares, treinando expressões regulares e tal. E o Vicente falou, ah, será que expressões regulares seria útil para eu fazer um gerador de código da tabela Cutter? E aí, deixa eu mostrar para você o que que é, vamos lá. Olha só, isso aqui é usado pelo pessoal de bibliotecas aí, né? Gera um número aqui com base no nome do autor para poder catalogar os livros, tá? Eu abri aqui um gerador de exemplo. Então, aqui por exemplo, exemplo, olha só, vamos colocar assim, Gion Babé. Então, a letra B aqui, olha só, você vai ver que tem B-A, B-A-B, B-A-B-E, B-A-B-I. B-A-B-H estaria entre B-A-B-E e B-A-B-I em ordem alfabética. Então, o código dele seria B-113. B-113, vamos lá, vamos gerar aqui. B-113, tá lá. Então, a dúvida do Vicente é como é que eu faço para fazer um gerador da tabela Cutter aqui, vamos usar expressões regulares ou não. E aí, tem um cuidado importante que a gente tem que ter, que é o seguinte, voltando para os fundamentos, tá? Olha para o seu algoritmo antes de olhar para o seu problema, hein? Olha para o algoritmo, o que resolve o problema na cabeça primeiro. Qual que é o algoritmo que resolveria esse problema? Depois você encontra qual é a solução técnica. Então, a gente está empolgado aí com a série de expressões regulares, estou fazendo exercício de expressão regular toda semana. Então, é natural, quando você está com expressão regular na cabeça, não sei o que, você encontra um problema envolvendo o texto, você fala, ah, expressão regular, é texto, é expressão regular. Mas não necessariamente, tá? A expressão regular é uma ferramenta da linguagem. Então, aqui tem um jeito muito, muito mais simples de resolver. Eu vou fazer da letra B aqui. Vou pegar a tabela aqui da letra B. Olá, aqui. Vamos ver como é que vai ficar a nossa estrutura de dados aqui. A tabela começa com a letra inicial, seguindo da lista de códigos daquela letra. Eu vou fazer só da letra B aqui, porque é um trabalho depois meio que burocrático, você ficar copiando isso aqui e gerando o dicionário que a gente precisa. fazer isso aqui. Então, eu não vou perder esse tempo aqui, cuidando disso agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, viagem, é muito legal, né? Poupa o trabalho da gente. Então, olha só. Só copiei e colei aqui a mesma coisa que está aqui nessa página. Coloquei aqui desse jeito. E aí, olha bem para a estrutura de dados que isso é importante, tá? Para você resolver o problema aqui. A tabela é um dicionário cuja chave é a primeira letra. Então, por quê? Porque aqui eu tenho o alfabeto e aqui a grande chave das diversas tabelas que eu vou usar é a letra. Então, estou reproduzindo em estrutura de dados exatamente o que a gente está vendo aqui. A letra A, a letra B, a letra C. No caso aqui, eu copiei só a letra B para não ter trabalho e não ficar aí, né? Copiando e colando aqui no vídeo. Depois, dentro da letra B aqui, eu tenho uma lista de duplas. Por quê? Porque isso aqui é uma lista de pares de valores. Então, você está vendo aqui uma lista. Cada item da lista são dois valores. É uma lista de duplas. Copiei aqui igualzinho. Então, vamos lá. Code o nome do autor. Beleza? Então, a ideia aqui é eu vou receber o nome de um autor e eu preciso retornar qual é o código desse nome de autor. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a primeira letra. Então... Table to use selected table. Então, selected table é igual a... Como eu chamo a minha variável lá? Table... Table... Author name.lower... Que caralhais! O ideal seria trabalhar com tudo em lower, né? Para não ter que ficar... Me preocupando. Vamos deixar desse jeito, né? Então, a tabela inteira está em lower, né? E aqui eu já vou começar tratando... O nome do autor para ser minúsculas. E aí eu vou encontrar uma tabela procurando pela primeira letra do nome do autor. Que caralhais! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui eu retorno author name 0.after Mais coach Vamos fazer uns testes aqui, olha só Pegar aqui Esse exemplo que eu coloquei E aí 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 É importante saber Quando você compara strings no Python Ele compara as strings pelo seu valor ASCII Então olha só A maior que B é FALSE A menor que B é TRUE Porque o valor ASCII É menor que o valor de B Isso aqui vai funcionar para a ordem alfabética Exceto se você tiver coisas como Por exemplo Maiúsculas e minúsculas misturadas Porque não está em ordem alfabética Está em ordem da tabela ASCII Mas como eu converti tudo para lowercase Então vai funcionar Normalmente aqui Sendo como se fosse ordem alfabética Então aqui eu estou comparando Estou olhando aqui em ordem alfabética Até encontrar Aquele sobrenome aqui Aquele código Que é maior que o sobrenome do outro Enquanto não encontrar Eu vou pegando aquele em que eu estou E vou colocando Na variável SELECTED Na hora que eu encontrar um Que é maior que o nome do autor Eu paro Então a variável SELECTED vai ter O último O último que era menor ou igual Ao nome do autor E aí eu retorno ele Como é que chega nesse algoritmo? Observando o jeito como você resolveria O problema aqui mesmo Então esse meu exemplo aqui Com o John Babé Como é que eu resolveria o problema aqui? Eu vou procurando em ordem alfabética BA é antes de Babé BAB é antes de Babé BABE é antes de Babé O BABI passou Passou? Então eu vou ver o anterior Esse aqui 113 é o código B113 Exatamente a mesma coisa que você faria Para usar a tabela aí É o que eu fiz aqui Você poderia implementar uma busca binária Se a tabela fosse muito grande Do mesmo jeito que você passaria o olho aqui Estou procurando por BR Eu já iria direto aqui Vamos caçar BR BR Não vou lendo um por um e tal Mas o computador lê esses mil elementos De cada coluna dessa da tabela aqui Num instante É de fato instantâneo Então não tem necessidade disso Então está aqui resolvido o algoritmo Pouquinho código Sem expressões regulares Fazendo uma comparação simples de strings Esse código pode melhorar Claro que pode Você pode arrumar aqui essa tabela Completar a tabela inteira ali e tudo mais E a gente poderia aqui Tratar coisas como por exemplo Caracteres acentuados Que vai ser um problema aqui Caracteres acentuados Eu não estou tratando Eu nem sei como é que trata aqui O que acontece se tiver acento Eu acho que os acentos tem que ser ignorados E tem que entrar na lista aqui normalmente Então a gente precisaria fazer um slugify No acento ali Remover o acento e tal Mas aí já fugiu bastante Do nosso escopo de resolução do problema E aí fica a dica Que de repente se você tiver interesse aí De criar um módulo python Um pacote pip ali da tabela cutter Você pode ajudar a próxima pessoa Que tiver que resolver esse mesmo problema Que ter isso open source seria bem legal Beleza? É isso aí Você tem dúvidas? Quer mandar dúvida pra gente? Escreve pro Duvidas Arroba Vizie.com.br Ok? Eu não consigo te prometer Vai depender do que vier de dúvida aí Eu não consigo prometer nem Que eu vou responder todos os e-mails Nesse caso A gente responde os comentários aqui Nos vídeos A gente lê tudo com carinho e tal A gente vai ler o seu e-mail Não sei nem se a gente vai conseguir Responder todos os e-mails Até porque pode ver as dúvidas mais diferentes possíveis Mas se você tem uma dúvida pontual Uma dúvida que seria legal responder Num vídeo como esse aqui Escreve lá De repente a sua dúvida vira roteiro de vídeo Você vai ver a sua dúvida respondida aqui no canal Manda seu e-mail lá De repente você aparece aqui no canal também Beleza? Valeu!